Bem-vindo ao canal Quiz Novelas Antigas. João Maciel, Gracindo Júnior, João Maciel, Paulo Gracindo, Carolina, Sandra Bassotti, Carolina, Iara Cortes, Atílio, Denis Carvalho, Atílio, Mário Lago, Eduardo, Marcos Paulo, Violeta, Araci Balabaniana, Estevam, Armando Bogos, Jarbas, Paulo José. Oh, meu filho, me deixe em paz. Você está apaixonada por ele? Não me interessa. Loco, motivas, estreia, hoje, sete da noite. Patrícia, minha filha, eu sei que é muito difícil para você entender que eu não quero que você se misture com esse tipo de pessoas. Se aquilo não tivesse acontecido, eu teria voltado cedo. Loco, motivas, segunda sábado, sete horas, a cores. Sonhos, esperanças, devaneios, a busca do príncipe encantado, o homem ideal, a promessa de uma paixão eterna. Vem aí, a nova novela das oito. Paz e esperança, primavera global. Eu preciso saber o que a gente tem em comum. Qual é o seu signo, o ano que você nasceu. Eu gostaria de fazer seu mapa astrológico. Lutar pelo homem ideal ou viver um romance muito complicado. Dia 24, Champagne, a nova novela das oito. Malícia, autácia, esperteza, regras de um jogo muito arriscado. Qual é a proposta? Você quer trabalhar comigo? Você quer dizer... Junto comigo, em dupla. Você sabe, o nosso serviço é um serviço muito difícil. Dia 24, Champagne, a nova novela das oito. Dia 24, Champagne, a nova novela das oito. Legenda Adriana Zanotto